Em cima da mesa do delegado Jorginho tem aproximadamente meio quilo de maconha o que equivale a 8 mil reais em dinheiro A droga foi encontrada com este adolescente de 17 anos no exato momento que ele vendia o produto para o Maicon Douglas Monteiro da Silva de 18 e Edilson Francisco de Carvalho de 33 anos Samuel, essa droga aí estava contigo? Era, essa droga aí era minha aí no momento que eu estava ali sentado ali em frente fumando um cigarro de maconha e apareceu esses dois aí querendo comprar, não tem? Mas aí no momento que eles apareceram, os policiais aí já chegaram, já enquadrando eles aí foi o jeito aí, eu pedi uma mulher lá para jogar lá para o outro lado mas aí não houve jeito, acharam a droga Essa droga aí tu adquiriu como? Eu adquirei com dinheiro meu mesmo aí eu dei uma ponta e o resto eu apurava Comprou de quem? A pá, o cara que eu comprei, ele ali no porto não, não sei o nome dele não Já envolvido aí com o tráfico aí há quanto tempo? A pá, já só um bom tempo envolvido aí no tráfico Maicon, que usa essa tornozeleira eletrônica pelo crime de furto, confessa ser usuário de droga Maicon, essa tornozeleira aí foi de quem? Não, não tenho nada a falar não, senhor, que eu não tenho nada a ver de nada Um 5-7, foi? Pô, mas já estou pagando mesmo, não tenho mais nada a ver com nada não, estou pagando o que eu devo Saiu quando da penitenciária? Pouco tempo Tu foi aqui na casa do Samuel para comprar droga, foi? Foi O Edilson, em tom de deboche, também confessa ter ido comprar a maconha Você foi lá também comprar droga? Isso, conforme ele falou aí Já é usuário há quanto tempo? Eu sou usuário dentro de menor Desde quando eu nasci Então você é usuário de droga desde quando nasceu, né? É, porque quando eu nasci resistia a maconha Já praticou algum outro tipo de crime? Não A Vila Carlos Feitosa fica logo ali embaixo, a mais ou menos um quilômetro de onde nós estamos Foi lá onde aconteceu o flagrante do trio, exatamente na casa do menor Mas tem um detalhe nesta história, a residência desse adolescente, que vem de droga na comunidade Fica na mesma rua do 7º Distrito Policial E sabendo disso, os investigadores do DP agiram Como é que foi a investigação aí pra chegar até o Samuel? Essa investigação nós estamos já com vários dias Lá no calço deles, eu, a Donias, o Freire e o Ronaldo E eles levaram o azar hoje, que na hora do almoço ele precisou que a gente tava almoçando Mas nós tínhamos ao lado da casa dele Só na hora de dar o bote aí deu tudo certo E só fizemos isso com sucesso, graças a Deus Falta chegar agora no traficante que repassa a droga na região O Samuel, a gente vem investigando o Samuel há alguns dias O que que acontece? A prisão daquela garota, dez dias atrás, fez com que a gente chegasse ao Samuel E o Samuel vai fazer com que a gente chegue no proprietário dessa droga que realmente tá sendo distribuída aqui A gente vai continuar O delegado Jorginho sabe quem é e manda o recado O Samuel tá assumindo a maconha Ele vai assumir, ele saiu da penitenciária, tá assumindo Mas não tem quem faça ele dizer que a maconha é do Pebinha, lá da casa feitosa Não entrega o proprietário do fumo, nem nada Tem o prejuízo, vão trabalhar pra pagar quando sair A família assume a boca, a namorada, a mulher, a tia, a avó, a irmã Assume a boca pra pagar a dívida Que isso aqui não fica, o prejuízo não fica de grata não Ravi, eu vou te dar um exemplo Se essa maconha for minha E eu passar pra cá E ele for preso A minha família tem que pagar Ou paga ou ele paga Com a vida bem aqui no cemitério Do Buenos Aires Lá tem vaga demais Tem mais vaga que na casa de custódia Lá ajeitou a Abracova E daí então pra não morrer eles vão ter que trabalhar Família todinha se reúne pra pagar Mas aqui ninguém quer saber disso não Se vai pro céu, pra penitenciária ou pro inferno Nós temos aqui acabar Não é Adonias, não é Ivan É É, aqui os meninos não brincam em serviço não